Plano B. Esquece plano B. Esquece plano B. Se vocês separarem, aqui no canal Pergunta tem mais de 1.800 histórias de família. As pessoas que vieram mais ferradas foram a que deram certo. Não é porque você tem que estar ferrado. É porque eles não tinham opção do plano B. Quando você não tem opção do plano B, quando dar errado não é opção, só pode dar certo. Se der errado e não for opção, é isso aí. Só pode dar certo. A única opção que me sobrou é dar certo. Isso tudo, que eu vou perguntar para a Roberta, como que a gente pode reprogramar a nossa mente, que ela trabalha com isso hoje, mais para frente ela vai perguntar. Mas viu o que ela falou? Não tinha ver plano B. Ela estava convictada, estava certa que era isso. Então, quando você está pensando em fazer qualquer coisa na tua vida, que você faz, se não der certo, eu vou fazer plano B. Se não der certo, eu tenho C, D, E, F. Esquece. A chance de dar certo é bem baixo. Pode dar certo? Claro que pode. Vai dar certo? Não sei. Agora, se plano B não for opção, dar certo é a única opção. Não tem como dar errado, porque dar errado não é opção. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo.